Na fazenda Ressaca, localizada na zona rural de Piripá, está sendo produzida uma cachaça especial em alambiques artesanais e com cana de açúcar orgânica. A etapa do produção vem desde o plantio, colheta e depois a alambicagem, que é a cachaça. E todas essas etapas a gente tem que ter um cuidado, não é só chegar e tirar e colocar não, tem que ter um cuidado, tem que ter um acompanhamento. A cachaça orgânica Velho Casarão recebe este nome em homenagem ao grande produtor da cachaça da região, José Marinho Sobrinho, que iniciou a tradição da família na produção de cachaça há muitos anos. O meu avô já produzia, já tinha produção, depois passou para os filhos dele e depois eu dei continuidade. Ele já tinha até as cachaças antes que eles produziam, rotulada também, mas de uma maneira mais, mais mesmo como amizade, um negócio que não era tão comercial. Aí eu vendo esse nicho de mercado aí, eu vou personalizar ela, ela vai ser uma cachaça personalizada com lembranças, para presente, aquele negócio todinho, porque é uma parte do mercado que precisa aí na região de Vitória da Conquista. A espécie de cana utilizada na fabricação desta cachaça é a cana caiana. As etapas de produção iniciam no engenho, a cana passa pela moagem e a garapa retirada é colocada em tanques para fermentar. Em seguida, ocorre o processo de transformação da cachaça. Após as etapas de produção no engenho, a cachaça é armazenada em barril de carvalho, que lhe confere cor e sabor. A cachaça é descansada naturalmente em barril inox, sem qualquer produto químico. Todo esse processo agrega valor ao produto, resultando numa cachaça com suavidade e aroma diferencial. O diferencial dela é a maneira que é feita. Eu tenho todo o cuidado, na hora da lambicagem, o momento da colheta da cana até a hidra para o engenho, certo? O tempo da cana fica no engenho para se fazer o fermento da garapa. E aquele cuidado na hora de retirar também, aquele cuidado todinho para não ter um produto de péssima qualidade. A cachaça orgânica Velho Casarão foi planejada com respeito às normas do meio ambiente e os padrões de qualidade exigidos pela Anvisa. A cachaça é um produto de péssima qualidade exigidos pela Anvisa.